Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre queratina. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo que tu precisa saber sobre queratina e falar também o que vocês tanto querem saber. Se a queratina é mocinha, se ela é vegana, se ela faz bem, se ela faz mal pro cabelo. Fica até o final do vídeo pra conferir. Já deixa bastante like se você gosta de vídeo assim. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos lá pro vídeo. Deixa eu começar falando do meu cabelo, gente. Meu cabelo hoje tá assim. Eu tô me achando, viu? Com esse cabelo. Hoje eu fui no salão, fiz um super tratamento, por isso que meu cabelo tá assim, ó, bem lisinho, bem modelado, porque ele foi escovado lá no salão. E esse vídeo mostrando todo esse tratamento que eu fiz vai sair amanhã aqui no canal, tá? Então não perde, já ativa as notificações pra não perder. E me acompanhe lá no meu Instagram, porque lá no Instagram eu mostrei em tempo real o dia que eu fiz o tratamento que eu fiz. Bom, vamos lá ao tema do vídeo, né? Falando sobre queratina. Separei até minhas três queratininhas, aqui as três que eu tenho atualmente. Deixa eu começar explicando pra vocês o que é queratina. A queratina é uma proteína formada por 20 aminoácidos. E ela está presente, ela compõe não só o nosso cabelo, que é o foco principal desse vídeo, mas também nossas unhas, nossa pele. O cabelo especificamente, ele é formado por cerca de 90% de queratina. E essa queratina, ela pode acabar sendo perdida, digamos que removida do cabelo, de acordo com o que você faça com o seu cabelo, sabe? Digamos que só do cabelo existir, ao longo da nossa vida, quando a gente vai envelhecendo, o cabelo já vai perdendo queratina. Só que com os danos que a gente pode fazer no cabelo, danos assim de forma geral, fontes de calor, chapinhas, secador, tudo isso remove queratina, que nada mais é do que a massa. É a queratina que dá força pro nosso cabelo, deixa o nosso cabelo forte, deixa o cabelo encorpado, mais cheio, mais tratado. Então, de forma geral, o que você precisa saber é que o seu cabelo, ele tem queratina. Todo cabelo tem queratina, sua unha, ela tem queratina, sua pele, ela tem queratina. E aí, o que é que vocês precisam saber? Dos produtos de cabelo, tô aqui com alguns, inclusive me conta se vocês gostaram desse posicionamento diferente, pegando menos no espelho, comenta aí embaixo, já aproveitando pra perguntar isso nesse vídeo. Os produtos de cabelo, eles são formulados com ingredientes, com ativos, que fornecem tratamento pro nosso cabelo. E muitas marcas investem em uma tecnologia que tem ativos similares, ativos próximos aos que já estão naturalmente no nosso cabelo. Aos óleos, aos lipídios, à água. É por isso que existe cronograma capilar, pra repor esses nutrientes básicos. Água, lipídios, proteínas, que são o que compõem o nosso cabelo, que deixam ele forte, que deixam ele macio. Isso, esses nutrientes, é o que tem um cabelo que nasce saudável da raiz. Ele tem esses ativos, ele tem esses nutrientes. E a gente vai perdendo ao longo do tempo. Então, a queratina líquida, a queratina em gel, as queratinas de forma geral, os produtos com queratina, eles nada mais fazem do que tentar repor essa massa, essa queratina, essas proteínas, esses aminoácidos, que a gente vai perdendo ao longo da vida, ao longo dos maus tratos que nós temos com o nosso cabelo, até com os bons tratos, né? Até tratando bem o cabelo, você vai perdendo queratina. Então, é isso que esses produtos fazem. De forma alguma, esse produto vai danificar o seu cabelo, vai ressecar, vai quebrar, ou alguma coisa do tipo. O que acontece é o seguinte, assim como pra qualquer coisa que você vai usar no seu cabelo, de forma geral, pode ser que o seu cabelo aceite bem, pode ser que o seu cabelo aceite mal. Eu fiz um vídeo pra vocês aqui sobre óleo de coco, expliquei assim tudo naquele vídeo, que o nosso cabelo às vezes ele não aceita bem, que às vezes tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam. O que importa, no fim das contas, é se você gosta do resultado. Então, se tu usa uma queratina, eu vou pegar aqui, se tu usa um produto desse aqui, que não é queratina na verdade, e eu vou explicar isso agora pra vocês, se tu usa um produto desse, e tu não gosta do efeito dele no cabelo, não usa mais, é simples assim. Tu não precisa condenar, odiar o produto, nem nada assim, falar mal pra todo mundo. Não é assim. Cada pessoa é única, cada cabelo é individual. E eu já dei pra vocês, e vou reforçar esse exemplo, que é com relação às minhas irmãs. Eu tenho irmãs, cada irmã tem um cabelo diferente, mesmo sendo filho da mesma mãe, do mesmo pai, cada um tem um cabelo, a Vitória, que vocês conhecem, o cabelo da Vitória é completamente diferente do meu. Meu cabelo ama queratina, o cabelo da Vitória odeia. A Vitória não pode ver queratina perto dela, o cabelo dela fica todo ressecado, fica seco, parece que assim, parece que nunca viu hidratação na vida, fica com o aspecto quebrado, fica assim, não fica bom, fica horrível. Sabe assim, sendo bem sério com vocês, não fica bom, não fica legal. Ela odeia queratina líquida, aplicada no cabelo, máscara com muita queratina, ela não gosta. Tem umas que, só com um pouquinho de queratina, ela ainda não gosta. O cabelo dela só aceita queratina, se for no pré-pull, aquele que eu preparo pra vocês. Então vocês conseguem ver a diferença? O meu cabelo, ele ama queratina, ele ama produtos com queratina, ama essa reposição de massa, e o cabelo dela, digamos que é o cabelo mais próximo do meu, filha da minha mãe, do meu pai, não tem o cabelo parecido com o meu, não aceita queratina como o meu cabelo aceita. Então essa individualidade do cabelo, ela precisa ser levada muito em conta, e precisa ser respeitada. Não adianta tu querer usar um produto que outra pessoa usa, que dá certo nela, se não deu certo em ti, não fica se frustrando, não fica se comparando. Se não deu certo, tudo bem, teu cabelo ele é único, procura os produtos que dão certo pra ti. Usa aqueles produtos, porque vão ser eles que vão melhorar o teu cabelo. A queratina, ela não é vilã, ela não é mocinha, ela é um produto pra tratamento do cabelo, como qualquer outro, como óleo de coco, como, sei lá, o iamasterol. E o teu cabelo, ele pode ou não receber esse tratamento, ele pode ou não gostar desse tratamento, só vai saber testando. Pra finalizar esse vídeo, eu quero só explicar pra vocês sobre esses produtos aqui, queratinas, que são vendidos como queratinas, proteínas, vegetais líquidas. Aqui no canal já tem um vídeo completo falando sobre essa, que eu traduzi a composição dela assim de cabo a rabo. Essa daqui também é a MaxiQueratina V, vou deixar tudo nos cards, e na descrição do vídeo. Mas o que acontece é que esses produtos aqui, eles não são queratina. Larissa, essa queratina não, gente. É um produto que é produzido com proteínas e com aminoácidos pra tentar simular a ação dessa queratina que vem, digamos, da nossa natureza, que o nosso corpo produz e manda pro nosso cabelo. Essa proteína que a gente tem no nosso cabelo, a queratina, com 20 aminoácidos. Esse produto aqui não tem 20 aminoácidos, tipo esse aqui, se eu não me engano, tem 12, ou é 13, tem proteínas, tem perfume, tem um monte de coisa, e conservante, enfim. Então, gente, isso daqui não é queratina. É vendido como queratina, a gente chama de queratina, mas não é a mesma queratina do cabelo, não é a mesma queratina de composições de máscaras. Eles têm vários tipos de queratina. Tem queratina vegetal, tem queratina animal, queratina hidrolisada, queratina quadernizada, são muitas queratinas. Se vocês quiserem um vídeo só específico, assim, só sobre queratina larissa, eu quero saber todas. Quais as que tem, quais são as melhores, o que é que cada uma faz, como é que eu identifico, comenta aqui embaixo, que aí eu posso estar trazendo um outro vídeo pra vocês. Esse foi pra tirar essa dúvida geral, queratina não é vilã, queratina não é mocinha, a queratina é um produto pré-tratamento que vai ou não te ajudar a recuperar o teu cabelo. E infelizmente, você só vai saber se vai te ajudar ou não quando você testar. Se você não testar, não tem como saber, não tem como condenar o produto, falar mal dele, ou falar bem se você não tiver testado. Eu já testei, meu cabelo ama, mas pode ser que o seu odeie. Isso acontece, gente, é comum, acontece com qualquer coisa. Cada pessoa tem um gosto também, tem um efeito que você gosta no cabelo. Então, só testando pra saber. Testa no teu cabelo e aí tu vai ver se o teu cabelo gosta ou não, se ele aceita bem ou não. Esse foi o vídeo de hoje pra tirar essa dúvida de vocês, essa dúvida tão frequente aqui no canal, lá no meu Instagram, tá rolando essa trend que queratina faz mal, que queratina quebra o cabelo e vice-versa. Não existe isso, gente, não existe. Assim como óleo de coco. Testa e veja se você gosta. Se você não gostar, passa pra frente, testa outra coisa, usa o que o teu cabelo gosta. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe bastante like se gostou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Essa semana estamos tendo vídeo todos os dias, gente. Vai ter vídeo amanhã, sexta, vai ter sábado também e domingo. A partir da próxima semana a gente volta com a programação normal. Essa tá sendo especial, lá de por sete dias e de todos os dias aqui pra vocês no canal, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!